Convido a você Nós vamos pra próxima atração agora A gente vai começar a falar da liquidação Esmeralda já, tá bom? Primeira loja, Fumi Store Depois do sucesso do Marinha Shopping Chegou a vez lá do Esmeralda Shopping com o Java Ele vai explicar pra vocês como funciona a liquidação da Fumi Store Que tem moda feminina e tem a Melissa Com os calçados Olha, preços incríveis Você não pode deixar de aproveitar a liquidação Esmeralda Fumi Store, primeira loja pra vocês Bom pessoal, tô aqui pra reforçar mais uma vez a super promoção, né? É a liquidação Esmeralda Shopping Que é um sucesso, arrasadora Que você tem que aproveitar Já foi do Marinha Shopping que a gente falou lá da Fumi Store, né? Agora chegou a vez do Esmeralda Shopping Também a loja aqui, Fumi Store Já tô em clima De coleção nova, novidade chegando aqui na loja Essa saia Animal Print Linda com estampa de cobra, toda brilhante Ó, tá dando pra ver? E esse moletomzinho super lindo, prático De zíper Com estampa Animal Print Também em onça Com essa cor linda Super alto astral, né? Vamos falar com ele, Vinícius Javarotti Lindo, vamos falar como tá funcionando Essa liquidação maravilhosa mais uma vez Foi um sucesso a outra Agora é a vez do Esmeralda, né Java? Bem-vindo aqui no Maíra com Vida Obrigada, Maíra Isso mesmo, tá bombando, né? Foi um sucesso tremendo lá no Aquarius E agora, aqui no Esmeralda Chove A Fumi, mais uma vez arrasando Com as melhores marcas, né? Pra agradar todas as nossas clientes E preço tá imperdível Tem blusinhas a partir de 30 reais Tá? Melissas a partir de 49,90 Fora autoria, coach, doc-dog São marcas, assim, que todas as meninas adoram E a gente também trabalha sempre com o melhor de qualidade De marca pra vocês, né? E preço especial nessa oportunidade De 24 a 28 de julho É a liquidação Esmeralda Shopping Corre já pra Fumi Store Olha esse desfile lindo Com essas modelos clientes especiais da loja Que arrasaram Com looks bem diferentes Looks despojados Foram escolhidos a dedo Com descontos especiais, né Java? É isso mesmo, gente Tá imperdível Vem pra cá, aproveita Porque tá arrasando mesmo E vai acabar Você tem que correr pra aproveitar Porque, olha Quanto antes chegar mais opções Você vai encontrar Promoção vai até domingo, né Java? Isso mesmo Até domingo Estamos aqui pra atender vocês Da melhor forma possível, tá gente? Vem pra cá Descontos arrasadores E olha, peças lindas Com marcas ótimas Conhecidíssimas Pra as meninas arrasarem Com Fumi Store, né? Tudo de bom Então não perde tempo Aproveite a Super Liquidação Esmeralda Shopping Na Fumi Store Obrigada, Java Obrigado, Mayra Save me Maira, convida você E vai ver Aproveite a Super Liquidação Esmeralda Shopping